Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal Mais um box aí de perfume Comprei na The King of Tester Top demais galera Clonezinho do Creed Events Da Creed Então vamos abrir aqui, sem mais delongas Fazer aquele box Esse daqui é Nada mais, nada menos Que o Clube de Nuit Intense Men EDT Top demais Mais um perfuminho árabe aí Pra coleção, muito falado Esse perfume aqui Vem todas as marcas aqui Selo de autentificação Tudo certinho aqui Site The King of Tester É o site que eu recomendo pra você Todos os meus perfumes são comprados lá E eu compro também no site Giro Ofertas Mas no site Giro Ofertas Os caras estão sem noção Enquanto essa criança aqui está R$249 Na The King of Tester Lacrado A Giro Ofertas está vendendo por R$390 Muito sem noção Então vamos abrir ele aqui Já senti essa criança aqui E depois eu vou fazer um vídeo aí Com todos os testes pra vocês Na balada E é isso pessoal Tudo com notinha fiscal Tudo bonitinho A caixa é linda Número de autentificação Vem aqui ó Uma cartinha Bem bacana Olha que legal Que vem isso aqui ó Nunca vi ninguém mostrando isso daqui Os modelos que vem aqui Então vamos lá Para o perfume Ele é um EDT De 105ml Eu não tenho dinheiro pra ter o Curia Ventes Mas tenho dinheiro pra ter Esse perfume maravilhoso aqui ó Black, black, black Olha isso que top A tampa dele é bem top Dei umas pedrinhas aqui na tampa É tudo pedrinha aqui ó Estrass Vem uns strass aqui ó Bem legal Olha isso pessoal Tudo strass aqui tá Os pontinhos Aqui vem escrito aqui Clube Denui Aqui vem a autentificação Aqui embaixo A autentificação Lembrando que a autentificação aqui ó Pra você ver que é original Ele vem aqui ó Escrito aqui também Aqui no vidro Tá bom A autentificação dele Aqui vem como se fosse um colarzinho Mas não sai Bem bacana Dizem que esse perfume Arranca muitos elogios Ele é muito top Dá pra usar aí Em todas as estações do ano Tá bom Então vamos espirrar ele aqui Vamos ver o borrifador Top Nossa Galera Vou espirrar aqui na mão O perfume ele já abre bem forte Cortante Nossa senhora O perfume é gostoso hein pessoal Então vamos pras notas Dessa criança aqui ó Que perfume da hora hein Ó Clube Denui Intense Man Armaf E de T E de Toilet Elegância Osadia E sucesso Já já Eu venho pras notas aqui Clube Denui Intense Man Armaf É uma fragância Expecionada Que emana luxo Poder E otimismo Nossa que cheiro gostoso A fragância abre com notas frescas De limão Maçã Bergamota Gruselha preta Abacaxi Que conduzem a um coração refinado De rosas Jasmin Temperadas Com Bétulas Bétula Nada mais é Um elemento Que abre Que abre o feromônio da pele Tá bom Não estou errado Isso está certíssimo Por fim Uma combinação intensa De almiscar Ambergris Patchouli E baunilha Que top Um perfume amadeirado Especiado Masculino Ó Fica aqui bem oleoso Na pele Galera Esse perfume Tá na cara aqui Que vai fixar aí Umas 12 a 14 horas O perfume é bem gostoso Por isso que tá escrito aqui Clube Denon Intense Esse perfume Não deve exalar tanto assim Vamos ver né Nos testes aí Da balada Que o pessoal vai achar Mas é um perfume Bem cítrico E muito gostoso Dizem que depois de um tempo A evolução dele Vai ficar bem gostosas Ó As notas de cabeça É limão Maçã Bergamota Gruselha preta E abacaxi Notas de coração Rosa Jasmin E bétula Notas de fundo Almiscar Amba cinzento Patchouli E baunilha Muito bom Galera É um perfume Muito gostoso Esse daqui Eu acertei em cheio aí Pra usar no verãozão Então aqui pessoal Que eu vou mostrar pra vocês Agora aqui ó Ó É A bétula Contém Flavonites E taninos Que ativam O metabolismo Da pele É usado em perfumes E cremes Pessoal E outro tipo É de produtos De massagem Isso é a bétula Pra quem não sabia Dizem que o Urban Darmaf E o Parfum Eles tem mais Similaridade Com o Creed Aventus Esse perfume aqui Paguei nele Bem barato Saiu R$225 Com cupom É um perfume Árabe Galera É o terceiro Da minha coleção Que perfume Gostoso Esse perfume Valeu a pena Cada centavo Fiquei muito feliz Com esse perfume Mas Pra mim Não falar besteira Eu vou estar fazendo O teste aí Na balada De novo pra vocês Com essa criança aqui E eu vou estar falando Dele pra vocês Logo mais aí no vídeo Dos testes aí Que eu vou fazer Na balada Com o Sobarman Que perfume gostoso Galera E aqui Na caixa Vem também Uma pedrinha de strass Aqui colado Olha que legal Vem uma pedrinha Agora que eu percebi Que caixa linda Vou deixar ela No plástico Assim Pra ela ficar brilhando Que caixa linda Que é essa daqui Muito bem feita Sela da autentificação Que também Armaf Galera O cheiro É muito gostoso Desse perfume Muito gostoso mesmo Vamos ver Na secagem Daqui um tempo Pra ver Como vai ficar Esse perfume Aqui Galera Já faz mais ou menos Aí uma hora Desliguei tudo aqui Fui almoçar Voltei E o cheiro Ainda tá aqui Tá bem oleoso O cheiro tá muito forte Na minha pele Muito gostoso Um perfume Que eu super recomendo O cheiro dele aqui Já ficou já Um cítrico Bem gostoso Na minha pele Nossa É uma delícia Esse perfume Não sinto cheiro De rosas nele Tá bom Como falou ali Que tem rosas Não sei o que Não sei que cheiro De rosa que é esse Mas é um cheiro De limão E maçã É isso que eu sinto Na minha pele Um cheiro bem gostoso Forte e cítrico Esse daqui Vai chamar muita atenção Porque já faz uma hora E o cheiro Tá aqui exalando Forte pra caramba Minha mãe Sentiu o perfume Quando eu cheguei na cozinha O perfume É uma delícia Ela falou Que perfume gostoso Pessoal Minha mãe gelou De logo de cara Quando eu cheguei na cozinha Saí daqui Fui na cozinha Minha mãe já falou Nossa que cheiro gostoso Que é esse Então Já dá pra saber Já que é um perfume Expansivo Que logo de cara Que você borrifa ele As pessoas Já vão sentir Na sua pele Eu não sei Eu não sei quanto tempo Ele fica jogando Esse perfume Entendeu Exalando forte assim Mas vamos ver os testes Aí na balada Pra ver como vai ficar E é isso galera Clube de Nuit Intense EDT Que perfume Top Maravilhoso Então já deixa Aquele dedo no like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra as novas notificações Pra vocês verem aí O teste na balada Que eu vou fazer Com essa criança aqui E as pessoas elogiando Beleza? Ou falando mal do perfume Vamos ver Funcionário E tudo mais Que perfume gostoso Que delícia De perfume pessoal Nossa Vamos ver a evolução dele Com mais tempo né Mas o perfume Tá um limãozinho Muito gostoso na pele Que delícia galera Gostei demais Desse perfume Que delícia Que delícia E é isso pessoal Fiquem com Deus E até a próxima